Fala aí pessoal! Beleza? Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Player No Battlegrounds. Vamos jogar hoje no novo mapa Miramar. A temática do mapa é América Central, em especial México. Vamos mostrar algumas armas novas, carros e algumas coisas a mais. Aqui dá para ter uma ideia do mapa novo. Ele tem uma área útil maior do que o mapa Erangel. Com isso, pode acontecer com vocês, como foi comigo. Você caiu um pouco distante e demorar bastante para encontrar os players. Antes que eu me esqueça, estava jogando com Vsync ativo e esse mapa só está disponível no test server até o lançamento do jogo no dia 20 de dezembro de 2017, onde vai ser liberado na versão final. Foram adicionadas algumas armas novas. O revólver R-45, que seria uma cópia do Rhino. Um rifle Winchester, de 184. E uma espengada de câncerado, que pode ser usada como terceira arma, no lugar das pistolas ou do revólver. E aí vemos a R-45, um revólver que usa um jet loader, ou carregador rápido. Ele utiliza como munição a 1.45, assim como o rifle Winchester. Aqui já dá para ver a nova movimentação, como soltar pela varanda ou pelas janelas. Perceba aí também a destruição muito exata da porta de madeira. novamente alguns testes, quanto à movimentação, os saltos e etc. Perceba aí que nem sempre ele responde, mas é bem bacana. O mapa aí tem elementos bem diferentes, comparado com o mapa de Angel, principalmente pela parte desértica. A arquitetura também é bastante inspirada na América Central, e difere muito do estilo União Soviética, entre aspas, de Erangel. Perceba aí pelas construções, a igreja, tudo. Aí a nova 12, acabei não pegando. Vamos ver AK, né? AK é garantido. E aí um dos novos carros, né? Um tipo de caminhonete, parece ser bem robusta, mas é bem difícil de fazer curva com ela. Você quer virar e ela teima e não querer virar. Seria o similar aí do UAZ, aqui no mapa Miramar. O som das bombas tá bem diferente também. Me assustei aí na primeira vez que eu joguei. Bem, bem alto. Bem diferente do que era mesmo. Aproveitei pra me esconder das bombas ali. Não é desgarantido, né? Mas... E aí verificando a área, eu encontrei um player, mas muito longe. Então eu achei que não ia valer a pena tentar matá-lo. Eu fiz alguns espadas aí só pra ver o Bullet Drop. No segundo eu percebi... Ele cai muito e não ia... Não ia até... não ia adiantar tentar. Novamente testando o mecanismo dos pulos. Sem muito sucesso. Perceba aí a diferença de altura, né? Um ponto pro outro. Alguns pontos tem locais bem altos mesmo. Maravilhos... Gente, eu encontrei um player. Mas, como eu sabia que tinham outros por perto, né? dos disparos, eu achei melhor não atirar, para evitar denunciar a minha posição e tentar me manter um pouco mais seguro até ter uma visão melhor para disparar contra ele e saber também onde estavam os outros players. É o que não deu muito certo, mas uma das principais características desse mapa é o terreno, veja como dá para aproveitar bem ele para se proteger, se você souber usar bem o mapa, a seu favor você vai conseguir tirar vantagem dos outros players, e é isso, fique aí com o final da gameplay, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu e eu fui! Tchau! 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 Obrigado. 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 Doce, benévio. Não foi bom suspeita. Tá bom, né? Mais um mapa contra. Primeira vitória no mapa novo, hein? Tchau, tchau.